Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando com a mãe. Isso mesmo, hoje o dia todo tem uma programação extensa pra celebrar os 125 anos da chegada dos primeiros redentoristas em Aparecida e os 75 anos da criação da província de São Paulo. Hoje de manhã já teve uma oração e nessa oração também foram recordados os primeiros redentoristas que chegaram aqui. Também foram apresentadas as urnas com restos mortais de alguns dos primeiros redentoristas que também chegaram em Aparecida. Agora vou mostrar pra vocês, tá tendo uma mesa redonda aqui e os padres e o irmão Viveiros estão apresentando alguns pontos, destacando alguns pontos dos redentoristas, do trabalho redentorista. Por exemplo, já foi falado sobre o trabalho do Santuário Nacional, também foi falado um pouquinho sobre as santas missões e agora o padre Willian, superintendente da Rede Aparecida de Comunicação, tá falando um pouquinho sobre a parte de comunicação redentorista. Claro que a gente sabe que os missionários redentoristas também têm a grande missão de evangelizar também pelos meios de comunicação. Mas a gente tá dentro com a mãe, quem apresenta é o irmão Alain e por isso a gente vai falar também sobre o trabalho dos irmãos dentro da congregação redentorista. Quando os primeiros redentoristas chegaram aqui em Aparecida, eram oito irmãos, três ficaram em Aparecida pra poder começar esse trabalho junto com os padres. Tá aqui comigo o irmão Marco Lucas, irmão redentorista. Irmão, eu queria que o senhor destacasse pra gente um pouquinho do trabalho. A gente sabe que a congregação dá uma importância muito grande pro trabalho dos irmãos. Como que vocês atuam dentro da congregação redentorista? Bom dia! Bom dia, bom dia irmão Alain, bom dia a todos os telespectadores da TV Aparecida. É uma alegria poder estar entrando em contato com vocês. O irmão redentorista, ele é importante para a congregação porque Santo Afonso, quando a fundou em 1732, ele quis que a congregação fosse composta por padres e irmãos. Os irmãos, pelos votos religiosos, são por excelência missionários e atuam em vários trabalhos. Estão nas santas missões, no meio de comunicação, como está aí o irmão Alain, né? O irmão Carlos também, que trabalha na Rede Aparecida. Temos vários irmãos atuando no Santuário de Aparecida. E em várias áreas. A presença do irmão, de fato, é uma presença singular. Nós somos pouco na congregação, mas somos o sal, digamos assim, né? Damos tempero para que a missão, de fato, se congratula. E, bom, a gente sabe que nas santas missões também muitos irmãos acompanham e trabalham. Como que vocês atuam nas santas missões? Os irmãos nas santas missões redentoristas, eles têm um trabalho muito importante. Primeiro, que é esse estilo de acolhida, de aproximação, de fazer-se um missionário com o povo. E os irmãos atuam dentro das missões em diversos trabalhos. Eles celebram, rezam com o povo. E, o mais importante, estar junto do povo, sendo essa presença amigável e de esperança, claro. Irmão, obrigada, viu, pela participação aqui no Com a Mãe. Hoje o dia continua com uma programação extensa. Daqui a pouco termina a mesa redonda. Depois tem um almoço. E logo à tarde vai ter uma concentração na Basílica Velha para se recordar, então, alguns momentos da... Música Música